O nome dessa história aqui é Point of View, ou Ponto de Vista. Particularmente gosto da versão em português também, acho que fica legal. Vamos lá. Na capital do menor estado do Brasil, ela colocou aqui SE. Qual que é SE? Ceará SE, né? SE. Sergipe não é estado, é estado? Tô meio ruim, cara. É Sergipe, Sergipe é estado. Olha. Não lembrava que Sergipe era estado. Você vê que eu tenho um conhecimento geográfico brasileiro bom. Ok, vamos lá. Uma garota filha de mãe solteira tem que conviver com o grande preconceito da sociedade, provavelmente por ser filha de mãe solteira, enquanto tem o objetivo de salvar almas por meio de seus desenhos. Tomou iniciativa após perceber que boa parte das pessoas de sua geração não sabem quem são e vivem por influências. Então, decide usar suas habilidades artísticas para acordar seu povo, trazendo de volta sua identidade. Quais caminhos Nina irá seguir? Terá de tomar cuidado para não cair e continuar firme. Como a sinopse é curta, eu vou ler aqui as observações para a gente ter mais base para analisar. A história vai ter um grande foco com a visão cristã e o salvar almas será por meio de diálogos e entendimento, algo como comédia e uma espécie de drama. Uso Fullmetal Alchemist como referência para isso. Acho que no lance da comédia e drama. Pretendo fazer sete volumes, cada um focando em um dos pontos de vista de cada personagem que aparecerá, mas a protagonista continua sendo Nina. Ainda estou desenvolvendo a história, então no projeto final não precisamente vai estar assim. Vamos lá. Se a Nina for uma personagem... A Nina sendo uma personagem, ela tem que ter também seus próprios defeitos e ela sendo a protagonista da história, ela também tem que passar por algum arco de mudança na história. A Nina não pode começar como uma espécie de salvadora que vai ajudar todo mundo. No sentido narrativo da história não fica tão interessante. Vamos imaginar o seguinte, Jesus Cristo. Jesus Cristo é um personagem que ele praticamente não tem defeitos. E quando eu falo praticamente, muitas pessoas já podem achar que eu estou cometendo blasfêmia nisso. Mas, enfim, existe aquela frasezinha no final ali, o pai, por que me abandonaste? Ela é o ponto que revela que ele tinha, sim, alguma dúvida em relação ao seu caminho. Por mais que isso não fosse demonstrado ao longo da história, até porque a gente tem que lembrar que a história foi escrita pelos seus apóstolos, pelos seus seguidores. E, obviamente, aos olhos de um seguidor, aquele a quem ele segue é perfeito. Isso não muda o fato de que ele provavelmente tinha certas dúvidas que não foram representadas na história. Mas, narrativamente falando, o personagem perfeito ali, ele não funciona no sentido de você conseguir se identificar. Ele funciona no sentido de você querer seguir. Então, Jesus, ele é o Messias no sentido de que a gente quer seguir, quer ser igual àquele personagem. Mas a gente não se identifica diretamente com ele, porque ninguém aqui vai tomar um tapa de um lado e vai virar o outro lado para tomar do outro lado. Vai ficar bravo, pode até não reagir, não ir para cima e voltar com um soco no cara que te deu o tapa. Mas, novamente, você não vai ter essa atitude assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que, no sentido da Nina salvar almas, você pode querer transformar ela numa personagem que seja no mesmo nível de Jesus ali. Então, ela é perfeita e ela está ajudando os outros a se tornarem melhores. Jesus é perfeito e está ajudando os outros ali, apesar de que, novamente, a gente ainda tem uma certa questão narrativa ali no final muito boa, não analisando nada aqui em termos de, ah, foi isso que aconteceu, não foi o que aconteceu, nada disso. Eu estou falando do ponto de vista narrativo mesmo. Se a gente pegasse essa história e transformasse 100% numa história de ficção, você tem a questão ali ainda de ele sofrer no final. Então, você tem todo o lance de uma suposta injustiça ali. E aí, novamente, o suposto é que eu falo do ponto de vista 100% narrativo ali de como você abordaria isso dentro de uma história. Você tem uma injustiça ali porque ele só fez o bem a vida inteira e aí, no final, ele é morto, sacrificado da maneira mais horrível e sanguinária possível. Então, mesmo do ponto de vista narrativo, você tem essa questão dessa virada de um personagem que, por mais que ele seja perfeito a história inteira, no final, ele tem ali um lampejo de dúvida, um pequeno defeito ali no personagem, entre grandes aspas, defeito, que é o pai porque me abandonaste. E logo depois ele volta atrás para voltar à sua missão, né? E, enfim, mas tem ali no sentido narrativo, até mesmo na história de Jesus, que não tinha esse objetivo, pelo menos eu acredito que não, de ser narrativamente com altos e baixos, viradas de trama, plot twist, esse tipo de coisa, né? Não é essa a intenção ali, é mais a intenção realmente de ensinar e tudo mais. Enfim, quando a gente está falando dessa história aqui, onde talvez teria esse objetivo, né? De a gente acompanhar a personagem, se identificar com ela, é interessante a Nina também ter os seus próprios defeitos. E aí, por exemplo, um defeito que eu poderia incluir nela aqui que eu acho que seria benéfico para a história, porque daí é aquilo lá, a gente vai pôr o defeito num personagem, não só porque, tipo, ah, ela é atrapalhada. Por quê? Porque sim, sabe? Eu acho interessante a gente pensar em coisas que vão ajudar a gente a contar essa história de uma maneira que possa ser mais interessante. Então, vamos lá. Dei uma volta gigantesca para falar de, vamos supor que ela seja tímida. Então, por mais que ela queira salvar a alma das pessoas, ela não tem coragem de ir até essas pessoas e realmente falar e conversar e coisas do tipo. Por isso, e aí já cria um evento motivador, por isso ela quer transformar a vida das pessoas através do desenho, porque o desenho é a forma que ela tem de se comunicar com essas pessoas. Ou a gente dá uma virada maior ainda e faz a Nina ser muda, por exemplo. Então, beleza. Por mais que ela possa se comunicar com linguagem de sinais, vamos convir quantas pessoas sabem linguagem de sinais se você sair na rua. Eu não sei, por exemplo. Enfim. Então, ela não tem essa capacidade de ir se comunicar com as pessoas diretamente para poder tentar ajudar essas pessoas. Então, o que ela faria talvez seria observar a vida dessas pessoas, quase como uma stalker mesmo, tanto que isso pode gerar algum evento de conflito na história em algum determinado momento, mais para um clímax ou algo assim. E aí, a partir dessa observação, ela fazer um desenho que ela acredita que vai tocar aquela pessoa. E aí sim, ela entrega esse desenho através de uma carta, alguma coisa assim, onde nessa carta pode ter algumas coisas escritas realmente, mas o foco é o seu desenho. Então, a carta não pode ter um texto gigantesco e tal, e aí o desenho ser um complemento. Se o objetivo da personagem é salvar almas através do desenho, o desenho tem que ser o foco e a carta tem que ser o complemento. Então, eu estou tentando usar os próprios elementos que foram estabelecidos aqui em prol da própria história, de como que a gente pode construir essa história para que esses elementos aqui todos estejam dentro dessa história de uma maneira que faça sentido, que contribua com a história que a gente está querendo contar. Então, ela vai salvar a alma da pessoa através de desenho. Por quê? Porque ela não tem capacidade de se comunicar. seja a capacidade física, no caso, por exemplo, você muda, ou seja a capacidade psicológica, no caso, você é muito tímida. E outra coisa que eu quero comentar aqui, porque acho que a análise já está ficando muito longa, porque eu acabei dando uma volta muito gigantesca para poder dar esse exemplo, é sobre a gente também ter uma questão de ser uma história fechada. Então, a Nina sendo protagonista, ela tem que passar pelo arco da história. A gente também tem que ver ela superar essa dificuldade que ela tem, superar o defeito que ela tem. Aí fala, ela vai ter que tomar cuidado e não cair e continuar firme. Então, ela pode passar por situações que realmente façam ela querer desistir, e a última vida que ela vai tocar pode ser a vida dela mesmo, pode ser a vida da mãe dela. Porque a gente pensa, se é problemático para a Nina ser filha de mãe solteira, imagina como que é para a mãe dela. Então, talvez, a última vida seja algo mais pessoal, para a gente completar um arco ali maior. Então, pô, ela ajudou várias vidas, mas tem alguém ali do lado dela que também precisa ser ajudado, e é alguém que está diretamente relacionado com ela, e é alguém que está diretamente relacionado em a própria Nina ter que superar suas próprias dificuldades, porque aí a gente completa o arco de personagem da Nina. Novamente, eu sempre falo aqui, o protagonista é o personagem que é o que toma as atitudes da história e é o que passa pelo maior arco de mudança da história. Então, para a gente completar isso aqui e fechar, a Nina poderia ter que ajudar a própria mãe dela. E aí, se o caso dela fosse, ela não conseguir se comunicar com as pessoas diretamente, por isso que ela resolve fazer isso através do desenho, a mãe dela vai ser a maior dificuldade, porque talvez só um desenho não vai resolver o caso, porque talvez o desenho ajudava muito com as outras pessoas e ajudava a resolver muito isso, porque essas pessoas não tinham contato direto com a Nina, mas a mãe dela tem, e a mãe dela vê ela desenhando o tempo inteiro. Então, um desenho para a mãe dela, beleza, seria algo que talvez fosse tocante, mas não seria o grande tchan, porque ela está acostumada a ver a Nina fazendo isso o tempo inteiro. Então, com a mãe dela, talvez ela teria sim que se comunicar, ela teria que sim sair ali da zona de conforto e fazer algo a mais, que seria passar por aquele arco de dificuldade que ela tinha ao longo e completar. Então, tanto ela iria se salvar um pouco de algo que era limitante para ela ali, quanto ela iria ajudar a mãe dela, que é alguém muito importante, que aí tem uma relação direta com a personagem, o que eu acho que faria completar esse ciclo aqui na história. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.